Amigos libertários, no vídeo de hoje eu vou te ensinar porque você deveria parar de estudar e começar a vender. O que está acontecendo hoje é que o mercado é extremamente dinâmico e as coisas mudam muito rápido. Eu costumo dizer que um livro já nasce com dois anos de atraso, ele já está ultrapassado. Vamos dar um exemplo, eu pego a minha empresa e conto a experiência que eu tive nos últimos dois anos e escreva um livro, ou seja, já está dois anos ultrapassada aquela informação, porque está tudo muito dinâmico. Então os livros em geral são muito ultrapassados. Eu recomendo que você leia livros de não ficção, livros técnicos, de vendas, de marketing, que sejam livros aqui muito atuais, do no máximo tenham dois anos. A gente tem algumas exceções de alguns livros clássicos, de alguns caras muito fora da caixa, que aí já demora dez anos para um cara desse ser superado, como é o caso do Daniel Pinker, do Seth Godin, do Gary Vee. Mas em geral a informação já nasce bem ultrapassada. Então é muito mais legal você pegar a informação no ambiente prático, na experiência real, do mundo real. E aí por isso que eu recomendo bastante que você faça uma mentoria com quem já está ganhando dinheiro, com aquilo que você sonha em ganhar dinheiro, alguém que já sabe como fazer aquela experiência prática para ter resultado financeiro, que é o que a gente faz na minha empresa. A gente dá mentoria para startups e microempresas e damos consultoria para empresas de médio, grande e forte. Então dessa forma você economiza muito dinheiro e você economiza muito tempo. Isso é bem melhor do que, por exemplo, um livro. Agora é claro, o livro é mais barato, é mais acessível. Então se você não tem a oportunidade de estar contratando um serviço, ou se você não tem a oportunidade de estar tendo aquela experiência prática, você pode fazer isso de algumas formas. Vou dar um exemplo. Você tem vontade de abrir uma franquia de pizzaria, uma Domino's. Você tem que trabalhar numa pizzaria para você entender, você ter uma experiência prática, entender como é que o negócio funciona, se aquilo ali realmente tem o rendimento que você espera. Então você pode fazer isso. Mas às vezes isso dá muito trabalho, você não tem tempo, porque eu acho uma burrice, mas vamos colocar que isso aconteça. Você também não consegue contratar uma empresa ou algum tipo de serviço, você pega um livro, que vai ser bem baratinho, e você vai conseguir ter um conhecimento bem interessante, mesmo que ultrapassado. E aí esse vídeo aqui é um pouco complementar aos outros vídeos que eu fiz. Um que eu fiz é Para de Procurar Emprego, parte 2, que eu gravei lá em Singapura. E outro também é o nome do livro, acho que é Para de Ler Livros, também que é muito bom. Nesse canal tem muito vídeo legal que você deveria estar assistindo aí, talvez nunca tenha assistido, tá? E aí inclusive eu vou te informar que aqui na terça-feira a gente está falando sobre negócios descentralizados, e na quinta-feira a gente está falando sobre negócios, né? Para que você realmente seja mais livre, né? Se você quer ser libertário, quer ser uncap, né? Para você ser livre, livre, você precisa aprender tudo isso, tá? Você tem que aprender a ser uma pessoa bem-sucedida, e a chance de você ser bem-sucedida, em 99% dos casos, está relacionada a você abrir um negócio, tá? E é por isso que eu faço questão de falar isso, porque eu acredito que é o assunto mais uncap que existe, tá? Eu acho que não existe nada mais uncap do que a gente falar de negócio, do que a gente falar de empreendedorismo, do que a gente falar de você movimentar o mercado. Inclusive eu tenho meu curso lá gratuito, né? De empreendedorismo e de economia austríaca, e aí algumas pessoas aí, né? O que eu chamo de libertins, fizeram algumas críticas dizendo assim, Ah, Roberto, cara, o anarcocapitalismo ele é sobre ética. Eu falo, meu parceiro, o anarcocapitalismo é sobre livre mercado, porque somente o livre mercado ele traz a liberdade, tá bom? Isso não é uma coisa da minha cabeça, Isso é prático, é o que aconteceu com o mundo, tá bom? O mundo está mais livre graças à evolução do próprio mercado, à inovação do mercado. Então é isso que você tem que focar, e é exatamente por isso que esse canal aqui é sobre negócios, porque somente o negócio traz o verdadeiro libertarianismo. Meu nome é Roberto Pantoggi, você está assistindo a Investidor Anarquista, não vamos esquecer de conhecer os nossos patrocinadores. Xbit, né? A 3Xbit Exchange, com várias moedas inovadoras que você só vai encontrar lá, e também para fazer a sua hold, para você fazer o hold do seu investimento, a gente recomenda a NanoLedger para você comprar lá na CryptoBR, tá bom? Você vai comprar mais barato, mais seguro, representante nacional, super recomendo. Então vamos lá, gente, por que você deveria parar de estudar e começar a vender? Isso aí é uma coisa que demorou para eu aprender isso, tá? Eu queria ter essa informação há 10, 20 anos, meu resultado financeiro seria 100 vezes maior se eu tivesse esse conhecimento, tá? Que eu vou passar para você agora, de graça, e que você deveria compartilhar esse vídeo para mais pessoas que tenham acesso a isso, tá bom? Vou te informar que aqui, toda quinta-feira, tá? Esses vídeos aqui, a gente está fazendo vários vídeos, vários vídeos, tá? Que estão simplesmente mudando completamente a cabeça das pessoas. Eu estou recebendo um feedback extremamente positivo e, né, na quinta-feira que vem você tem que assistir os nossos vídeos que você vai gostar bastante, tá bom? Então vamos lá, qual foi o insight que eu tive ao longo desses anos, né? A primeira coisa que você vê a diferença entre as pessoas pobres, né, ou então até mesmo classe média, e as pessoas muito ricas, é que as pessoas muito ricas, elas estão muito mais focadas em atender uma demanda, estão muito mais focadas ali na experiência do mercado, e as pessoas pobres e as pessoas de classe média, né, os medíocres, estão muito mais focadas em ter ali um diploma, né, em ter uma certificação, aquilo ali traz um status entre os medíocres. Se você pegar um cara multimilionário, você fala, ah, eu tenho um certificado de tal coisa, ele fala, pô, que legal, hein, cara? Que legal, né? Agora, qual é o resultado disso, né? Inclusive, pra quem não sabe, nos Estados Unidos, né, O ranking dos profissionais, ele tá baseado em quanto eles ganharam por ano, tá? Ele não tá relacionado ao cara, teve vários certificados, não. O certificado tá relacionado a quanto de dinheiro ele ganhou no ano, faz muito mais sentido que tá relacionado ao resultado. Então, você vê que as pessoas têm muito dinheiro, elas estão muito mais focadas na experiência prática, né, em colocar a mão na massa, na captação ativa, uma série de conteúdos, tá, que pra quem é muito rico, já sabe disso há décadas, séculos ou milênios, tá bom? E que os medíocres estão começando a aprender isso, aqui no Brasil tem uns 3 anos, num país como os Estados Unidos tem uns 40 anos, tá bom? Mas é uma coisa muito nova, é uma coisa que tá se popularizando, né, como faz pra ganhar dinheiro. Isso é uma coisa muito nova, né, que é a captação ativa, é a habilidade de vender. E aí você vai vendo que o mercado tá ficando extremamente dinâmico, ele muda extremamente rápido, e aí aquilo que você oferece, ou seja, aquilo que você estudou, aquilo que você é especialista, você fica ultrapassado em tempo recorde. Em tempo recorde. Não tem como, né, você oferecer alguma coisa, né, que você não consegue acompanhar aquilo. Então, qual é a dica que eu vou te dar, que vai mudar totalmente a sua vida financeira? O que você vai fazer? Você vai para o mercado, tá bom? Você não vai ser especialista de alguma coisa. Você vai para o mercado, tá bom? Você vai entender a dor do seu cliente. Entendendo a dor do seu cliente, você vai ver que essa dor, ela tá mudando muito rápido, porque pelo que a gente entendeu com Mises, praxeologia, a inovação acontece dentro de cada consumidor. O consumidor tá mudando muito rápido, então as dores estão mudando muito rápido. Então, quando você vai visitar uma empresa, como eu faço toda semana, várias vezes, você vê que as dores estão mudando o tempo todo. Nesses vários anos da minha empresa, eu vi que as dores mudaram o tempo todo. Elas mudam o tempo todo, tá? Então, aquilo ali que você achou, né, que era o grande produto, o seu grande serviço, ele não vale mais nada. Então, o segredo hoje é você identifica uma dor, aí você vai estudar como resolver aquela dor, e você vai através de experimentação, tá? Você vai entregar aquela solução. E muitas das vezes, você vai fazer isso junto com o seu cliente, num processo de cocriação, num processo de co-desenvolvimento, né? Vocês vão fazer isso junto. E por que, então, esse cara vai querer contratar você? Porque ele não tem tempo pra resolver esse problema. Ele não tem tempo pra estudar a solução. Ele não tem tempo, né, pra experimentar a solução. Nem nada disso. Então, na verdade, você vai se tornando especialista, né, de cada problema novo que vai surgindo. Não é você virar um especialista e você resolver o problema. É você identificar um problema e aí você virar um especialista. Então, hoje, né, o sistema educacional tá totalmente falido. Não serve mais pra nada, tá bom? Porque você vai numa faculdade, você vai numa pós-graduação, qualquer coisa assim, tudo que você vai encontrar ali é ultrapassado. E eu digo, né, porque eu fiz faculdade, eu fiz o MBA, tá bom? E você tá na sala de aula, o que foi o mais benéfico pra mim nessas instituições? Foi relacionamento, foi conhecer pessoas bem-sucedidas, porque muita gente, às vezes, tem dinheiro, né, acaba ali tirando uma certificação achando que aquilo ali vai trazer alguma diferença, depois descobre que não. Então, você acaba que você conhece, às vezes, empresários, pessoas que têm dinheiro, que vão te ajudar a fechar negócio lá na frente. Mas esse é o principal intuito. Seria mais ou menos que você tenha uma confraria ali, né, ter um network que custa muito caro. Mas é basicamente isso. Eu costumo dizer, inclusive, pros meus alunos, que muitas vezes é bem mais inteligente, né, você, sei lá, pagar uma academia cara, você vai ter relacionamento com essas mesmas pessoas e você vai pagar muito mais barato do que qualquer outra coisa, né, pra você ter acesso a esse relacionamento e pra poder fechar negócio. Não por acaso, aqui em Brasília, por exemplo, a academia mais cara aqui da cidade, que eu fiquei lá há oito anos malhando lá, era entupido de vendedor lá, era entupido de gente que não malhava coisa nenhuma, só ia lá pra conversar e fazer venda. Então, assim, muita gente já sacou isso. Então, o segredo aqui, gente, que você tem que entender é que você tem que entender uma demanda, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu fiz isso no nosso último curso, tá bom? O nosso último curso foi o CryptoBiz, né, que é como abrir um criptonegócio, um negócio descentralizado. Eu fiz uma pesquisa entre a audiência, tá? Aí a audiência falou assim, cara, Roberto, eu gostaria de aprender isso, 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 isso. E aí eu identifiquei esse nicho de mercado, que era esse curso, né, um curso de criptonegócios pra as pessoas, né, começar a empreender num negócio descentralizado. Eu vi que tinha, né, uma demanda muito grande por esse, né, por essa, por esse conteúdo. Fui lá e gravei esse conteúdo, tá bom? Gravei tudo, ou seja, eu tive, né, eu fiz o produto depois que eu encontrei a demanda, legal? Depois que eu fiz o produto, eu falei, pessoal, olha, pessoal, o primeiro vídeo do curso é assim, pessoal, olha só, vocês gostaram do curso? Se vocês não gostaram, se vocês acham que precisa de alguma coisa a mais, coloque aqui nos comentários. E de lá pra cá, eu já gravei, sei lá, talvez umas 10 aulas a mais que os alunos pediram. Ou seja, é o inverso, né, é o inverso do senso comum. É o inverso, né, do que as pessoas medíocres vendem pra você. Então você tem que, na verdade, né, focar tudo na área de vendas para identificar a demanda, identificar os problemas, e aí sim, você vai criar os produtos e vai criar os serviços que vão mudar o tempo todo e que vão ser otimizados o tempo todo. Deu pra sacar? E aí, pessoal, se você quiser, né, entender mais sobre marketing e vendas, né, querer desvendar esse universo que vai te trazer um resultado financeiro absurdo, a gente fez um webinário sobre isso, que eu vou deixar aqui na descrição e se você quiser conhecer a nossa empresa, né, de mentoria para startups, micronegócios, empreendedores e consultoria para empresas de médio e grande porte, você vai entrar lá na wehater.com, tudo aqui na descrição do vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo, que eu acho que pode realmente ajudar muitas pessoas. É isso aí, até mais!